Porque quando você faz o cardio, você aumenta o teu VO2. Sim. VO2, tipo assim, posso estar falando errado, mas falando assim, do modo meio grosseiro, você aumenta a capacidade de captar mais oxigênio. Sim. Não, é isso mesmo. Então, vamos supor, por isso que quando você pega um indivíduo destreinado, o cara fez um, sei lá, um trotezinho, um exercício ali, ele fica ofegante. É, não consegue nem. Porque ele não consegue captar tanto. Agora, o atleta, pô, ele deu um tiro ali. Tá de boa. Ele capta oxigênio. Muito mais fácil. Então, como que isso vai te ajudar na musculação? Vamos supor, você tá ali no agachamento. Você tá fazendo, teu cardio tá ruim. Você acabou o agachamento, você vai estar ofegante. Sim. E aí, a tua recuperação vai demorar pra você voltar pra outra série. Por quê? Porque a captação tua de oxigênio tá ruim. Então, por quê? Por isso que o cardio é bom. Porque você faz o cardio, melhora teu VO2 máximo. Aí, a hora que você chega pra fazer um agachamento, você faz, claro, velho, todo mundo vai cansar. O melhor atleta do mundo, o cara não é uma máquina que ele vai cansar, vai ficar ofegante. Mas, bem diferente do cara destreinado. Então, aí você tá ali no agachamento. Você tá fazendo os teus cardio certinho, teu VO2 máximo aumentou. Você fez o agachamento, a hora que você terminou, você já não tá tão ofegante. Então, você conseguiu captar mais oxigênio. E aí, você consegue fazer a outra série na mesma intensidade que as outras. Sim. Que a primeira. É lógico que no passar do treino vai chegar uma hora que você vai manter, né? Igual você tava no começo. Você vai esgotar tua energia ali um pouco também. Mas é diferente do cara que não faz o cardio. Claro. Então, aí vamos supor, o cara que faz o cardio, ele treina melhor. Treinando musculação melhor, ele vai ter um resultado melhor no ganho de massa muscular, na perda de gordura.